Olá pessoal, esta música que a Suzana e a Líbera vão cantar agora retrata a longa caminhada de Henri Cristo Os simples e humildes, desprovidos de valor, conviveu Desde a infância, vislumbrava o futuro da humanidade Desgraças, assolando a terra, fatalidades Henri Cristo, por prisões passou Viveu em uma muitas vidas, por amor lutou Ao povo enfermo, cansado de sofrer A benção concedeu e a luz reviveu Expulso, desprezado, até fome, Henri passou Todavia, acolhido por filhos que lhe deram amor Como a fênix, ressurgindo das cinzas Henri Cristo falará, e tudo mudará Não julgue, não calunie, investigue Assimile sua doutrina, então renascerá Como a fênix, ressurgindo das cinzas Henri Cristo falará, e a paz reinará Reinará Tchau 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 Tchau